Nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, vamos estudar o que o livro de Eclesiastes tem a nos dizer. Nós passamos por alguns aspectos introdutórios. Pode pôr o próximo slide? Nós vimos aí que o nome do livro não é Eclesiastes no hebraico, mas é o pregador, ou aquele que reúne, aquele que tem sabedoria e reúne as pessoas para ouvi-lo, ou correlet, nós aprendemos essa palavra aí, que é o pregador, está no primeiro versículo, palavra do pregador, foi escrito antes de 931, um pouquinho antes de 931, que é a morte de Salomão, então ele já estava bem velhinho quando escreveu isso, foi escrito por Salomão, nós definimos isso, é importante definir que foi Salomão que escreveu, porque se você tira isso, você tira a força do livro, você tira a força das coisas que estão ditas ali, porque o pregador fala acerca de bens, de riquezas, de experiências, de ter absolutamente todas as coisas na vida e mesmo assim não encontrar o sentido dela. Então, se não foi Salomão, se foi um Zezinho da esquina que escreveu Eclesiastes, mesmo que imitando Salomão, o livro perde sua força no tocante ao argumento. Se foi Salomão, nós podemos fazer uma leitura exata, é uma pessoa que dominou, que teve o mundo debaixo dos seus pés, experimentou todas as coisas possíveis ao homem e mesmo assim chegou-se à conclusão de que tudo debaixo do sol é vaidade. Aí o livro toma uma outra cor, uma outra força para o argumento final, inclusive, que ele vai nos dar. E aí eu coloquei essas três propósitos do livro, que é uma reflexão acerca da vida, uma avaliação acerca dos atos que nós fazemos e uma advertência. Uma advertência para que não tentemos encontrar sentido para a vida nas coisas debaixo do sol. Os irmãos devem ter isso muito claro na mente de vocês quando lerem o livro de Eclesiastes. É isso que ele quer nos dizer. Não tente dar sentido ou achar sentido para a sua vida nas coisas debaixo do sol. O capítulo 12 vai dizer que o sentido da vida está em alguém, e não em algo, está em alguém que está acima do sol, que é o Criador do próprio sol, que é o Senhor Deus. Esse, o relacionamento com ele é que é o sentido da vida de todo homem. Obviamente, os homens que não têm a salvação se desviam e vocês conhecem, ou vocês passaram por isso, por algum momento na vida de vocês, tentando achar o sentido da vida nas coisas debaixo do sol. Seja nos estudos, seja nos vícios, seja na própria família, o homem não vai conseguir. O pregador vai dizer que isso é vaidade. O termo vaidade, traduzido literalmente, é um sopro, é passageiro, é vão, é inútil. Então, se você tentar, por algum momento, buscar o sentido da sua vida nas coisas debaixo do sol, você vai sofrer as consequências. Próximo slide. Aí, os temas recorrentes do livro, nós não vamos ler, tampouco passar por esses temas, mas, para efeito de consulta, obrigado. E eu acho que, assim, o livro é tão próximo da nossa vida, porque todos nós passamos por essas coisas aqui. Todos nós passamos por essas fases, todos nós sentimos, sofremos com esses dilemas, com esses dramas. Todos nós. Todos nós temos problemas no trabalho, todos nós sofremos com a monotonia. Todos nós, ou grande parte de nós, tem propriedades, riquezas, ou tem que lidar com isso, com os bens materiais. Fases da vida, muito importante, incertezas. Quem aqui lida com incertezas? Acho que ninguém aqui lida com incertezas, né? Não, imagina, ninguém tem problema com isso. Opressão social, injustiça. No nosso Brasil, isso não existe. Injustiça, não, não há. Isso aqui, realmente, lá na época de Salomão, ficou lá. Injustiça, hoje, aqui no Brasil, parece que não existe. Não sei, tem um STF aí, muito bom. Muito bom. Sabedoria. Nós podemos encontrar o sentido da vida na sabedoria? Parece algo bom, não parece? Peraí. Parece algo bíblico. Eu vou buscar o sentido da minha vida em conhecer os mistérios, em conhecer, em obter entendimento. Nós estamos falando, o autor é a pessoa mais sábia que existiu. Ninguém tem dúvida disso. O próprio texto bíblico diz isso. Salomão é a pessoa mais sábia que já existiu debaixo do sol. Então, ele sabe, além de saber o que está falando, ele tem conhecimento de causa. Será que a sabedoria pode dar sentido à vida? Nós vamos caminhar isso. E ele fala até acerca de previdência, previdência financeira, tá? Não é previdência, ah, de fazer planos, não. Previdência financeira. Os jovens estão aqui, os jovenzinhos. Ah, eu quero saber qual o melhor investimento. Eclesiastes fala sobre investimentos financeiros, sabia? Fala. Fale como você deve investir o seu dinheiro. Nós vamos caminhar. Um dia, quando chegarmos no capítulo 11, espero que você não tenha gasto todo o seu dinheiro até lá, nós vamos aprender a investir dinheiro. Vá guardando aí. Guarde, não. Na poupança não precisa perder dinheiro. Guarde aí num tesouro direto aí, o seu dinheirinho, para quando chegar no capítulo 11, nós falarmos acerca de investimentos financeiros. Porque está na Bíblia como nós devemos tratar o nosso dinheiro. Como nós devemos fazer isso. Tá bom? Próximo slide. Nós vamos começar um assunto novo. E eu pergunto para vocês. Estão cansados da rotina? A vida de vocês parece que está andando em círculos. Quem nunca passou por isso? Quem está aqui no mesmo emprego há mais de 20 anos? Tem bastante gente numa rotina brava aí, hein? Quem está aqui no mesmo emprego há mais de 30 anos? Aí vai denunciar a idade, hein? Só já ficou assim. Estava para se aposentar, agora não está mais, né? Bom, mas esse é um problema que nos recorre. Nós nos vemos algumas vezes enredados pela rotina. Amanhã é segunda-feira, temos que trabalhar. E é aquela coisa igual, igual. Aquela vida igual. Acorda para trabalhar. Pessoas que têm criança, acorda cedinho, troca as crianças, dá o café da manhã para as crianças, arruma a mochila, faz o lancheirinho das crianças, leva na escola. Depois da escola, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, faz as mesmas coisas, volta para casa, brinca com as crianças, faz o momentinho, o cultinho infantil, ensina a palavra, janta, dá banho nas crianças, põe elas para dormir, vai e passa um tempo com a esposa. Isso todo santo dia. É cansativo ou não? Sim ou não? Sim, sim. Podemos dizer que é. É uma bênção. Eu lembro de um sermão do pastor Marcos, falando acerca da segurança, da segurança e da bênção que é a rotina. Porque ela nos traz segurança. Porque ela nos traz essa disciplina com relação aos nossos afazeres. Mas, obviamente, nós nos cansamos. Volta e meia, nós nos cansamos. Parece que a vida não progride. Tudo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aí vem, passou o ano, você olha, nossa, já é Natal. Aí você faz as suas resoluções de ano novo. Ah não, ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou fazer aquilo. Vou fazer um curso. Eu vou começar uma faculdade. Ano que vem eu vou viajar. Vou conhecer o mundo. Aí você olha, não fez nada disso. E ó, já é Natal de novo. E a vida passou. Meus irmãos, eu estou fazendo um estudo para esse livro, deste livro, para nós aqui, para a nossa edificação. Eu tentei, estou tentando, não olhar para a Eclesiastes como uma série de lições negativas. Ó, não se apegue a esse mundo, ó, o trabalho é ruim mesmo, ó, desfrute do trabalho. Não olhar com os olhos niilistas que a gente tende a olhar o livro de Eclesiastes. Não olhar com esse, ó, realmente a vida é uma canseira, como o versículo 8 que nós vamos estudar hoje diz. Ó, é uma canseira, só posso, eu só posso viver aí, levando aí aos trancos e barrancos até o Senhor me chamar. Nós vamos ver que o livro de Eclesiastes, por ter sido escrito pela pessoa mais sábia que existe, que existiu, ele nos traz lições de sabedoria para que nós vivamos melhor. Ah, é verdade? É verdade. Ah, Salomão vai explicar para a gente como sair da rotina? Vamos ver nos versículos, hoje nos versículos 4 a 11. Vamos ver se Salomão vai nos ensinar como sair, ou pelo menos como nos sentir melhor diante da rotina. Vamos ler o texto. Eclesiastes 1, 4 a 11. Diz assim, Eclesiastes 1, versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o rios correm para o mar e o mar não se enche. É o lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa se dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que iam de vir depois delas. Estão animados? Deu uma injeção de ânimo aí em vocês? Calma, calma. Não desanimem tão cedo. Não desanimem tão cedo. Nós vamos tratar de um tema que é recorrente na nossa vida hoje, que é a monotonia. A monotonia. Onde tudo parece a mesma coisa, nada muda, não há mudança no curso da nossa vida, não há mudança. Como vocês acham que uma pessoa pode fugir da monotonia? Não dá para fugir dela? Não? Ou dá? Eu tenho emprego de advogado. Todo dia lá no meu escritório. Às vezes eu vou no fórum, às vezes eu viajo. Mas é isso aí. Para mim é bem monótono. Meu trabalho é bem monótono. Volto para casa e tenho que estudar à noite. Bem monótono. Não estou fazendo nenhum juízo de valor ainda. Se é bom ou é ruim. Mas é bem monótono. Convenhamos. Como podemos fugir da monotonia? Vocês não fazem a mínima ideia. Faço uma pergunta para vocês. Viajar, viajar, nos tira da monotonia? Tira sim ou não? Então, o que vamos fazer? Vamos trabalhar de viajantes. Agora vocês riem, mas existem as profissões novas agora. Eu já sou vovô já. Mas existem as profissões novas agora em que as pessoas são pagas para irem aos lugares e tirarem fotos, darem as suas opiniões, postar no Instagram as fotos e as suas experiências e falar no Facebook. E as pessoas são pagas para isso. Por quê? Porque nós, os monótonos, vamos lá. Eu quero saber. Eu quero viajar para tal lugar. Eu quero saber. Aí vai lá ver que a pessoa viajou, tirou foto, foi lá para a Indonésia, Malásia, foi para o Japão, tirou foto. As pessoas são pagas para isso. Essa pessoa que tem esse estilo de vida, ela tem um estilo de vida monótono? Sim. Porque até aí, até nesse estilo de vida, a monotonia alcança essa pessoa. alcança essa pessoa. Por quê? A monotonia, ela se expressa da seguinte forma. O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a monotonia que atinge todos os seres viventes na Terra. Esse é talvez o reproduz, que aí alguns sim, outros não. Mas essa é a via de regra. O ser humano cresce, ou nasce, cresce, se reproduz e morre. Alguém consegue fugir dessa monotonia? Não? Alguém conseguiu aqui? Fugir? Por que que existem tantas... Por que que a indústria estética é a terceira maior indústria que fatura no mundo? Por que todos nós queremos viver para sempre? A indústria farmacêutica é a segunda. Você já não se tornou a primeira, é a segunda. Por que que a indústria farmacêutica fatura tanto? Porque o ser humano quer viver para... E ele quer quebrar essa monotonia. Nasce, cresce, se reproduz. Talvez nem isso. E morre. Quero quebrar isso. A vida, a vida perfeita é nascer, crescer, 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 e crescer. Mas, segundo Salomão, segundo Salomão, ninguém foge dessa monotonia. Inclusive, da monotonia que eu estou... que eu propus para vocês. Monotonia de trabalho, de rotina. Eventualmente, vocês vão mudar de rotina. Quando algumas circunstâncias se instalarem na vida de vocês, a rotina vai mudar. Quando nasce um bebê, para uma família, muda toda a rotina. Mas, depois de um tempinho, a rotina se reestabelece. Agora, vislumbrando aquela criança ali no lar. E aí, continua. E aí, a vida se torna, ou nunca deixou de ser, monótona. está todo mundo com uma cara de... para onde ele quer chegar. Eu espero que ele chegue a algum lugar, porque eu vou sair daqui... Calma, meus irmãos, calma. Calma. Isso é de propósito. Não sou só eu que estou fazendo isso. Salomão está fazendo isso com vocês. Leia o livro de Eclesiastes, você vai se sentir assim, com essa carinha aí. Nossa, mas eu fui no show do Bon Jovi, a minha vida não é tão monótona assim. Até indo no show do Bon Jovi, a sua vida não foge da monotonia. Vamos ver onde está escrito isso no texto. Pode colocar o próximo slide, Vitor, por favor? Vejam aí essa poesia, escrita em 1977. Eu vou ler para vocês aqui. A poesia está em inglês, e eu dei uma traduzida. Não ao pé da letra, senão eu ia ficar muito feio. Mas eu não sacrifiquei o sentido. Eu pisco por um segundo, e o momento passou. Todos os meus sonhos são só uma curiosidade. Poeira ao vento, eles são apenas poeira ao vento. A mesma e velha cantiga, uma singela gota de água no mar infinito. Tudo o que fazemos desmorona, embora nos recusemos a crer que tudo é poeira ao vento, não passamos de poeira ao vento. Não tenha esperanças, nada dura para sempre, exceto terra e céu. Um deslize e todo o seu dinheiro não lhe comprará mais um minuto. Poeira ao vento, tudo é poeira ao vento. Vocês concordam com essa poesia? Sim ou não? Quem consegue identificar? Eu falei que eu traduzi do inglês essa... O pessoal já está tudo ali, olhou... Ah, eu sei que música é essa! Música do Kansas, Dust in the Wind. Música muito famosa, bonita, música muito bonita, inspirada em Eclesiastes, para os entusiastas que não sabiam, inspirada em Eclesiastes, música antiga, ficou no top aí das paradas por muito tempo. Está aí traduzida para os irmãos. Alguns irmãos aqui falaram que concordam, outros que não. É verdade que tudo é poeira ao vento? Da perspectiva de baixo do sol, aí que está, nós não podemos dizer que, se for só isso, a música é a música niilista. E fica tudo por isso mesmo. Aí, citamos o texto de Gênesis 3, somos feitos do pó e ao pó voltaremos. É isso? Espera lá, espera lá, tem outras verdades bíblicas, mas, da perspectiva, e essa deve ser a nossa, da perspectiva de baixo do sol, para quem olha para as coisas de baixo do sol, podemos sim afirmar que tudo é poeira ao vento. Ele menciona ali, nada permanece, nada dura para sempre, exceto terra e céu. Certo ou errado isso? Está escrito no texto. Está escrito no texto. Da perspectiva, está escrito no texto bíblico, da perspectiva de quem olha para as coisas de baixo do sol, os seus avós já passaram, os seus tataravós já passaram, os seus antepassados já passaram, e o que permanece? Os céus e a terra. Da minha perspectiva, da minha perspectiva de vapor, de sopro, minha vida é um sopro. Não são aí, no melhor das hipóteses, cem anos, vamos, o melhor das hipóteses, são cem anos que eu, e quem vai permanecer depois de mim? Os céus e a terra. Da minha perspectiva, eles duram para sempre, porque o ser humano, que se julga tão importante, ele passa, e o céu e a terra permanecem. Veja aí, pode colocar o próximo slide, Vitor, por favor? Vejam aí no texto, no texto, a monotonia na natureza, monotonia se expressando, ou se revelando na natureza. Vejam aí, Geração vai, Geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quem é o sujeito mais importante dessa frase? As gerações? Quem é o sujeito mais poderoso dessa frase? A terra. Opa, opa, ser humano. Não é tudo isso que você está pensando ser, não. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Há um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Eu não sei se vocês, quando criança, tiveram essa dúvida, e daí eu tive. Eu perguntei para o meu professor de ciências, ele não soube me responder. Assim como o pregador vai dizer que ninguém consegue exprimir. Por que os rios não enchem? Não tem um. Porque os mares, onde a água desemboca, onde a água dos rios desemboca, por que eles não enchem? Constante, a fluidez do rio ali é constante. As crianças que estão aqui, nasce o rio lá na serra e vai descendo, desce, 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 passa e chega no mar. Por que o mar não enche? Se você fizer essa experiência na sua casa, só para colocar uma bacia, e aí fizer um riozinho, a bacia uma hora vai encher, não vai? Para onde vai a água do mar? Quem consegue explicar isso? Talvez alguns aqui, que gostem de ciência, possam ter uma explicação mais razoável, mas mesmo assim, mesmo assim, na observação comum das pessoas, isso é inexplicável. O sol se põe, o sol nasce. Todos os dias. Todos os dias. O rio corre e o mar não se enche. Quem é mais duradouro nessa relação? Eu ou a natureza? Irmãos, a verdade é que os céus e a terra não estão nem aí para você. Os processos naturais não estão nem aí para a sua existência. Essa é a verdade. O rio vai ter o seu curso. O sol vai nascer. O sol vai se pôr. Os fenômenos naturais vão acontecer. e eles não estão nem aí para a nossa existência. Ah, mas e os furacões? E o que o ser humano tem feito? O efeito estufa? E a contribuição do homem para o aquecimento global? Segundo esse texto aqui, a natureza vai permanecer depois desta geração. E a natureza vai permanecer depois da próxima geração. E assim sucessivamente. Até o fim dos tempos. Quero fazer um parênteses aqui com vocês que eu mencionei essa questão do aquecimento global. nessa semana teve lá o encontro da ONU um summit da ONU lá sobre o meio ambiente. E aí teve aquela manifestação daquela menina de 16 anos Greta Greta Thunberg aí teve a internet foi alvoroço nossa que menina maravilhosa falando por milhões nossa que discurso poderoso eloquente não sei o que eu vou falar para vocês que existem dois existem ela falou inclusive ela falou estamos no começo de uma extinção em massa vocês viram isso? nossa nós estamos no início de uma extinção em massa de seres humanos de seres humanos de seres humanos meu Deus nossa gente melhor eu parar de usar meu carro melhor eu não emitir gases poluentes mas vamos vamos refletir acerca disso vamos refletir acerca disso por quê? existem duas razões duas razões porque o aquecimento global ou esse senso alarmista apocalíptico que os proponentes aí da Greenpeace ONU esse pessoal aí existem dois motivos que impedem que essa teoria aconteça dois motivos um motivo científico e um motivo teológico o mundo vai continuar existindo o mundo vai continuar no seu curso ah mas o aquecimento global o o motivo científico obrigado Carlos o motivo científico responde ah não sei se vocês sabem mas o nós temos um cientista na nossa liderança o doutor Leandro Boer e ele já escreveu algumas pastorais alguns artigos sobre este assunto aquecimento global era do gelo vocês por favor procurem lá na no site da igreja e leiam procura lá aquecimento global tem o artigo doutor Leandro Boer era do gelo tem o artigo doutor Leandro Boer eu conversei com ele essa semana acerca disso perguntei para ele existem razões científicas para crermos que o aquecimento global e o ser humano vai ser extinto as pessoas vão começar a morrer porque vai faltar comida a temperatura vai aumentar existem razões científicas eu falo 97% dos cientistas crê crê vejam aqui o termo crê porque isso está em evado de ideologia eu vou explicar para vocês onde essa ideologia quer nos levar mas 97% dos cientistas crê que sim há um aquecimento global mas não é a maioria que crê que esse aquecimento global vai resultar em uma extinção em massa em falta de alimento em todo esse cenário apocalíptico que as pessoas desenham por aí o que a Greta Thunberg quer fazer nos acreditar por que? porque os cientistas são em sua vasta maioria evolucionistas eles não creem num evento importantíssimo para a nossa leitura da temperatura global eles não creem no dilúvio lá no artigo do doutor Leandro Boer explica isso muito pormenorizado leiam fala sobre a era do gelo pós-dilúvio não é essa era do gelo do desenhinho não é só tem bichinho não tem não existia uma era do gelo cientificamente explicável pós-dilúvio e aí o que está acontecendo o mundo só está ganhando está recuperando melhor dizer assim está recuperando temperatura só isso quando você sai no frio sai da sua casa no frio eu volto e meia vou passear com o meu cachorro aí em casa está tudo bem em casa está estou quentinho não preciso vou sair passear com o cachorro e lá fora está um frio de bater os dentes eu saio vou dar uma volta começando e eu fico todo gelado e o que eu me preocupo em fazer quando eu volto para casa em recuperar a minha temperatura e é isso que está acontecendo com o mundo recuperando a sua temperatura existe um outro argumento existem outros dois sites se os irmãos que gostam de ciência e para saber acerca desse assunto quiserem visitar é o creation.com creation.com é creation.com e o answers in genesis.com respostas in genesis.com então se vocês quiserem saber sem viés ideológico melhor com viés teológico ciência com viés teológico consulte esses dois esses dois sites e mande mensagem para o doutor Leandro Boer ele vai ficar muito feliz em responder aos seus questionamentos acerca desse assunto mas esse é o primeiro motivo não vou explanar aqui todas as questões científicas mas é o primeiro motivo pelo qual nós podemos dizer que ó esse alarme todo em torno da da contribuição do homem ou da sua má contribuição para o aquecimento global isso não existe não existe cientificamente isso não está comprovado o registro de temperatura do mundo começou há pouco tempo e eles fazem por estimativa para trás muito obrigado eu estou com 50 graus aqui agora e aí eu aumentei um grau por ano então para trás é menos um grau por ano isso não é ciência não é ciência de verdade falar que isso aconteceu assim mesmo não não muitos outros fenômenos naturais que ocorreram o dilúvio foi um deles e os cientistas do alarme ambiental não levam em conta o dilúvio por exemplo que foi um evento de aí vejam um evento causado por Deus não pelo homem de proporções mundiais universais e catastróficas um evento causado por Deus tenham isso em mente porque a segunda razão a segunda razão porque nós não devemos crer piamente nesse alarme todo esse alarme ambientalista porque existe uma razão teológica e eu digo para vocês qual é Deus eu fiquei imaginando meu por que por que as pessoas falam tanto de meio ambiente porque parece uma boa causa não parece uma boa causa a se abraçar eu acho que eu abraçaria a causa de fato nós lá em casa nós separamos o lixo por exemplo como alguns eu fiz estou fazendo minha parte a gente separa o lixo tem essa preocupação com o meio ambiente mas parece é uma boa causa eu fiquei matutando pensando por que que os progressistas ou quem tem esse segue essa linha de filosófica eles batem tanto na questão ambiental nós vamos a raça humana vai ser extinta por que deve ter alguma coisa contra Deus aí façam esse exercício irmãos façam sempre esse exercício o mundo prega alguma coisa com tanta paixão ah nós devemos destruir a família e levantar a causa LGBT isso é muito claro é muito claro realmente isso é contra Deus o homossexualismo é contra Deus essas famílias novas são contra Deus mas essa questão ambiental os mesmos que pregam os mesmos que pregam a causa LGBT são os mesmos que pregam a causa ambiental onde está onde está a guerra contra Deus contra o cristianismo nessa nessa proposição onde está eu fiquei porque parece uma boa causa é bom cuidar dos animais cuidar do meio ambiente que nós vivemos queimar árvore ninguém quer queimar árvore queimar a Amazônia não ninguém quer fazer isso ninguém vai fazer isso não pode fazer isso o crente tem uma visão o crente recebeu de Deus o mandato cultural para dominar sobre a natureza com sabedoria nós não podemos agir inconsequentemente com relação ao nosso ambiente mas onde está onde está onde está os dentinhos afiados onde estão os dentinhos afiados de Satanás por trás dessa ideologia eles estão lá querem ver a Greta falou sobre extinção em massa da população o ser humano na sua maldade exacerbada com relação ao meio ambiente ele terá o poder de destruir o mundo o cenário apocalíptico the walking dead não tem mais recursos naturais porque o ser humano com toda a fúria da sua maldade destruiu tudo tudo pera lá pera lá eu sou cristão e eu creio que Deus está no controle absoluto da sua criação e existem textos bíblicos que afirmam isso abram a bíblia de vocês em Jó 12 Jó 12 versículo 7 Deus controla e governa a natureza Deus reina soberano sobre a natureza Deus não abriu mão o ser humano não pode com toda sua maldade ultrapassar os limites da competência de Deus do poder de Deus Jó 12 versículo 7 pergunte porém aos animais e eles o ensinarão ou as aves do céu e elas lhe contarão fale com a terra e ela o instruirá deixe que os peixes do mar o informem vejam aí toda a natureza vai nos ensinar agora toda a natureza essa natureza que está quase sendo extinta toda a natureza o peixinho vai dizer isso aqui é um bom texto para ensinar para as crianças porque elas se relacionam muito bem com a natureza o peixinho as aves do céu vai ensinar uma lição importante agora quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso em sua irmão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade Deus abriu mão do seu controle Deus fez assim ó ó ó ser humano realmente você você não presta vocês aí com carro andando com carro a diesel fazendo churrasco comendo carne ó ser humano você não presta agora toma toma a natureza aí agora você governa Deus fez isso em algum momento aqui está dizendo que Deus tem a vida de cada criatura e o fôlego da humanidade nas suas mãos no seu controle poxa vida e a questão da extinção em massa do ser humano e o pulmão do mundo o pulmão do mundo que é a Amazônia está sendo queimado Deus abriu a mão saiu do controle de Deus vejam aí Salmo 24 Salmo 24 1 e 2 Salmo 24 1 e 2 do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os que nele vivem pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas ué mas o ser humano não consegue se ultrapassar isso aqui não Mateus 10 29 eu adoro esse texto Mateus 10 29 Mateus 10 29 não se vendem dois pardais por uma moedinha contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês ué um pardal não cai no chão Deus controla o pardalzinho controla aqui ó os pais que quiserem ensinar volta e meia a gente encontra os passarinhos no chão ó lembra desse texto ó se o pardal caiu porque Deus quis que ele caísse ensina ensina a soberania para as crianças ensina o controle de Deus sobre a natureza para as crianças usa esse versículo volta e meia a gente vê os passarinhos ó tá vendo aquele passarinho filho nem aquele passarinho não cai se Deus não quiser e agora você vem me falar que o ser humano com todo o seu furor todo o seu poder de destruição com os gases do efeito estufa vai destruir a natureza do jeito que ela é e vamos passar por um momento cataclísmico eu falo pra vocês nós vamos sim passar por um momento catastrófico na história vamos vamos ó mas você acabou de falar que não não nós vamos passar sim mas não é o ser humano que vai que vai provocar esse essa destruição em massa não é o ser humano que vai fazer isso não é o efeito estufa que vai não é o buraco na camada de ozônio que vai queimar os seres humanos em apocalipse 16 9 fala de um flagelo só um exemplo fala de um flagelo que Deus vai impor sobre os seres humanos o sol vai queimá-los e eles blasfemarão é isso mesmo Deus vai fazer isso Deus vai mexer os astros Deus vai rearranjar as estrelas e a terra e ele vai infligir em nós grande catástrofe isso vai acontecer na grande tribulação isso vai acontecer e por que que eu devo crer que até chegar esse momento na história até chegar a grande tribulação nada vai mudar uma porque eclesiastes apresenta essa ideia de que a terra permanece para sempre e outra porque em Mateus 24 Jesus parece demonstrar que ó vai estar antes da sua vinda antes da sua vinda imediatamente antes da sua vinda tudo vai estar funcionando normalmente 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 Mateus 24 37 como foi nos dias de Noé vejam aqui a comparação do Senhor acho que existe uma distância muito grande dos dias de Noé para a vinda do Senhor nós nem sabemos quando ela acontecerá se será daqui um dia um ano cem anos mil anos cinco mil anos não sei mas vejam a distância que o Senhor estabelece como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem agora para os que estão aí de cabelo em pé não é possível que esse pastor está falando que a gente não tem que cuidar do meio ambiente não estou dizendo isso nós não devemos crer nessa ideia alarmista de que o mundo vai acabar por quê? olha onde chega aí que está os dentinhos as garrinhas dessa ideologia já estão aparecendo sabe qual é sabe qual é uma das proposições uma das medidas práticas propostas por essas pessoas esses alarmistas ambientalistas sabe qual é uma das medidas práticas que nós devemos fazer para diminuir o efeito estufa que eles tanto adoram parar de ter filhos parar de ter filhos e eu ouvi essa semana com ranger de dentes ouvir de uma pessoa importante nesse meio que o aborto contribui para o meio ambiente o aborto contribui para o meio ambiente vejam as garrinhas dessa dessa ideologia aparecendo eles não querem só tirar de Deus o controle sobre a natureza não eles querem nos matar eles querem nos matar agora cuide tem uma mentalidade tem uma mentalidade cristã em torno do meio ambiente a nós ao ser humano foi dado o mandato cultural para nós dominarmos sobre a natureza com sabedoria com zelo com cuidado não jogue o lixo pela janela do carro se como nós não devemos queimar a Amazônia se você puder faça coleta seletiva na sua casa ande menos de carro não sei tome providências cuide do meio ambiente tem uma hortinha plante uma limpe a tem uma praça lá perto de casa e eu vou volta e meia vou parcelar com o meu cachorro agora com essa mentalidade meu cachorro já não faz mais xixi em árvore fala não pode fazer xixi em árvore tem que fazer xixi no poste poste pode tem essa mentalidade nas pequenas coisas da vida não adianta meus irmãos é uma hipocrisia tremenda ficar com esse discurso e a nossa vida individual nós sermos porcalhões não estamos nem aí para o meio ambiente que nos envolve ah mas eu dou meu dinheiro para o greenpeace e joga papel de bala pelo carro convenhamos o ser humano o cristão ele tem vindo do senhor e do espírito santo que habita nele um olhar diferente para o meio ambiente ele não sai por aí abraçando árvore não sai por aí abraçando não sai por aí abraçando árvore mas ele rega a plantinha ele cuida da árvore ele impede que ações nesse sentido sejam feitas no sentido de atacar o meio ambiente ele impede essas coisas e trata bem os animais também não chuta cachorro não põe bombinha no gato no rabo do gato viu os crianças os jovens também não chuta os gatos não faz isso cuida bem do meio ambiente o cristão tem essa visão bom tomei muito tempo falando acerca disso nós precisamos passar fechar o parênteses e voltar para a nossa vida monótona a natureza prova que a vida é monótona ela vai ficar e você não vai ficar vamos andar mais um pouquinho versículo 8 e versículo 9 diz que a monotonia ela existe na nossa experiência 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 no nosso dia a dia na nossa na nossa vivência versículo 8 é de difícil tradução difícil tradução porque ele parece meio sem sentido o versículo 8 mas eu vou tentar explicar para vocês todas as coisas são canseiras alguém tem alguma outra tradução trabalhosas alguma outra tradução o pastor o pastor Thomas no seu comentário em Eclesiastes colocou que todas as coisas são ai fugiu a palavra não não é enfado são maçantes ele colocou assim todas as coisas são maçantes você vê que ele não vinha para usar essa palavra maçante mas eu acho que a melhor palavra aqui é canseira todas as coisas trazem cansaço são maçantes aquela coisa ó céus ó vida ó razão é isso ai todas as coisas vão nessa direção nessa direção vão te tornar cansado e ai ele diz tais que ninguém as pode exprimir ele acabou de falar da natureza eu gosto muito da natureza e os irmãos devem gostar muito da natureza os irmãos devem observar a natureza porque ao observar a natureza nós que somos cristãos ainda mais podemos ver o senhor da natureza o criador da natureza podemos relacionar melhor com ele por isso que nós devemos também é mais um motivo para nós mantermos a natureza cuidarmos da natureza mas ele acabou de falar ó essas coisas alguém consegue explicar por isso que ele fala ninguém as pode exprimir alguém consegue explicar os fenômenos naturais talvez Salomão tinha menos recursos científicos na época mas que para efeito da nossa reflexão para efeito da nossa monotonia diária que adianta eu saber as razões científicas porque o sol se põe não não é o sol que se põe é a terra que gira deu na mesma agora eu sei pô legal meu amanhã o sol vai nascer e eu vou ter que trabalhar essa é a ideia tudo isso tentar lidar com isso é cansativo e aí vejam o que ele diz os olhos não se fartam de ver nem se enchem os ouvidos de ouvir vocês aqui já foram em algum espetáculo teatral acho que a grande maioria aqui já foi no teatro já viu alguma peça teatral eu fui ver o fantasma da ópera muitos anos atrás com a minha esposa acho que na época nós éramos namorados inclusive nossa eu achei lindo demais nossa aquele candelabro descendo toda a produção e aí depois desse evento o fantasma saiu de cartaz e chegou a Bela e a Fera Bela e a Fera eu fui ver a Bela e a Fera com a minha esposa aí nós já éramos casados nossa meus irmãos eu falei pra ela isso aqui é de encher os olhos nossa que belíssimo que belíssimo encher os olhos não só os olhos mas também os ouvidos que é um musical é um musical nossa que belíssimo sair de lá assim a historinha é eu prefiro a história do fantasma da ópera mas em termos de apreciação artística nossa muito bem produzida aquelas cores os vestidos as roupas as luzes nossa perfeito a orquestra tocando ao vivo e você sente até arrepia você fica todo arrepiado duas horas e meia lá naquele êxtase existencialista e aí acabou fecharam as suas cortinas fecharam as suas cortinas eu fui pra casa nós fomos comentando nossa que bonito e aí o sol nasceu de novo no dia seguinte eu estava uau passou não passou? passou e aí eu voltei pra minha monotonia a monotonia da minha experiência ah então se eu ver um show desse por dia eu vou sair da monotonia não aí vai se tornar monótono vai se tornar monótono por quê? porque ele fala os olhos não se fartam de ver eu tenho certeza se eu for ver a bela e a fera hoje de novo eu não vou ter a mesma experiência vou gostar vai ser bonito aquela uau mas isso não me farta não me enche não me preenche não dá razão não dá sentido pra minha vida é bom os irmãos devem ir pro teatro vão é muito bom é muito gostoso pega a esposa tira o escorpião do bolso pega e vai ver um teatro para e fica aí não é caro isso aí é caro vai com a mulher no cinema vai no teatro mas tenham isso em mente você pode passar os dias vendo isso e eu creio que Salomão o que ele queria ele fazia assim eu quero a bela e a fera aqui ao vivo ali na frente dele exclusivo eu quero agora os miseráveis tá aqui mas ele mesmo toda a experiência do mundo que um homem pode ter chegou a essa conclusão os olhos não se fartam os ouvidos não se cansam de ouvir há monotonia na nossa própria experiência e terminando há monotonia também na nossa não na nossa mas há monotonia na história na história em toda ela na história existem alguns poucos e por serem poucos historiadores talvez dê até um certo crédito para essa teoria a teoria da história cíclica talvez alguns que já ouviram falar da teoria da história cíclica depois de ter lido o Eclesiastes eu posso afirmar que a teoria da história cíclica ela é verdadeira ela é verdadeira por quê? porque está escrito na Bíblia veja aí o que foi é o que há de ser ou seja aconteceu no passado vai acontecer no futuro vejam aqui irmãos nós não estamos falando dos avanços tecnológicos e por falar em avanços tecnológicos Salomão tinha construído ou tinha feito um avanço tecnológico monumental na sua época que era o templo ele fez lá o templo de Salomão com toda sua pompa com todos os seus detalhes ele podia falar isso que foi a de ser Salomão você está louco você acabou de construir um monumento para as futuras gerações aí Salomão pega e fala o seguinte e o que se fez isso se tornará fazer nada há pois novo debaixo do sol há alguma coisa que se possa dizer vê isso é novo claro o templo de Salomão isso é novo e rapaz Salomão responde assim não já foi nos séculos que foram antes de nós já não há lembrança das coisas que precederam como assim Salomão você está está ficando gaga você está velho está ficando gaga porque como assim não vai ter lembrança do templo de Salomão de todo o seu reino majestoso como assim não vai ter lembrança disso e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que iam de vir depois delas pois é se você acha que alguma inovação vai mudar o jeito da humanidade viver vai romper nascer crescer se reproduzir e morrer nada vai romper isso nada vai romper isso e se você olhar para a história se olhar para a história não estou ignorando aqui grandes evoluções não estou não é isso mas se você olhar para a história com relação ao homem você vai ver esses ciclos acontecendo assim como havia ciclos por exemplo na história dos juízes quer falar acerca de ciclo veja um ciclo que se repete na minha vida na sua vida hoje é o mesmo ciclo da história dos juízes o povo ouvia seguia a Deus se desviava era arrependido se arrependia seguia a Deus se desviava era arrependido se arrependia e assim isso não acontece na vida de vocês ou não vocês estão assim numa subida assim aqui meu amigo eu estou numa constante estou voando não a gente é repreendido pela palavra ou por algum irmão munido da palavra nós nos arrependemos nós seguimos a Deus em constância nós caímos nos desviamos somos repreendidos pela palavra e assim por diante então nada de novo vai acontecer meus irmãos diante de tudo isso não quero deixá-los tristes não nem o texto bíblico quer deixá-los assim eu só quero que vocês lembrem a luz do que nós vimos aqui hoje pela manhã quero que vocês lembrem que nós não temos importância nenhuma o mundo acha isso o mundo acha que o ser humano é a coroa da criação você tem a relevância no mundo você tem uma relevância as pessoas procuram agora essa relevância no mundo todos procuramos a relevância como é o papel no mundo a grande maioria aqui não vai se tornar famoso o seu nome não vai ser propagado pelas nações a grande maioria aqui não vai ter isso vai crescer se reproduzir e morrer é isso então nós devemos parar de pensar que somos relevantes nesse mundo nós como indivíduos nós como indivíduos parar de ter esse pensamento eu sou eu devo achar meu papel no mundo a natureza não está nem aí para você ela vai continuar o seu curso vai continuar a acontecer até que o senhor volte a sua importância a sua importância ela nasce no seu relacionamento com Deus a sua relevância o sentido da sua vida o sentido da sua existência ele nasce quando é estabelecido num relacionamento com Deus e é isso que a eclesiastes quer nos levar para esse lugar que eclesiastes quer nos levar quando você se relaciona com Deus aí está a sua relevância para o mundo na verdade é ele que nos dá coloca no nosso coração esse senso esse sentido de vida esse senso de importância porque eu sou importante para ele para ele só e só isso no meu relacionamento com ele ele o senhor da criação se relaciona comigo o senhor da criação o poderoso soberano decidiu se relacionar comigo como eu sou precioso para ele e para ele somente e aí eu me encho de de alegria de propósito porque ele me dá tudo isso o senhor criador me dá tudo isso me proporciona isso então não venha procurar o seu lugar no mundo claro que nós cristãos devemos influenciar o meio que estamos por causa de outros motivos bíblicos nós devemos pregar o evangelho nós devemos fazer as boas obras que estavam preparadas para nós nós devemos fazer tudo isso claro mas em termos de diante da monotonia que o ser humano sem Deus quer tanto quebrar esteja dentro da monotonia mas se relacionando com o criador encontrando nele propósito encontrando nele sentido para a vida e aí a monotonia vai deixar de ser monótona ela vai deixar de ser mono monocolor vai ter mais cores monotono vai ter mais cores agora o senhor eu olho eu enxergo pelas lentes do meu relacionamento com Deus e a vida tem cores agora e eu não sucumbo a monotonia a rotina a tristeza a depressão por quê? porque eu olho pelas lentes do meu relacionamento com Deus é ele que me dá propósito e aí eu sim assim eu vivo tem mais algum slide aí Vitor? tem eu é bom essa liçãozinha eu quero que vocês sempre vejam para não saírem daqui depressivos o livro de Eclesiastes evidencia que nada abaixo do céu pode dar sentido à vida somente Deus que está acima é capaz de preencher esse vazio vamos orar Senhor Deus muito obrigado muito obrigado porque reside no Senhor tão somente no Senhor o sentido da nossa vida o Senhor que não muda o Senhor que nos ama o Senhor que nos resgatou por meio de Jesus obrigado a Deus porque todos estes atos o Senhor que move céus e terra altera a posição dos astros por nós para nós ó Deus muito obrigado que jamais esqueçamos disso jamais percamos isso de vista Senhor que a monotonia não nos consuma que não sejamos tragados pelo enfado da rotina mas que o nosso relacionamento contigo nos faça passar por essa penosa vida assim obrigado a Deus porque temos esperança a nossa vida não se resume a esta a nossa esperança não se resume a esta vida mas a viver com o Senhor futuramente obrigado a Deus e impeça que nos desviemos desse propósito tão sublime que é dedicar a nossa vida ao Senhor e te obedecer em nome de Jesus amém